O padre Pedro é preto, a babá, a boba, a babê, o leite do bebê, o dedo do Dudu é duro, a rua de Paralelepípedo é toda Paralelepipepada Que a pára, 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 o papo do pato Farofa feita com muita farinha fofa faz uma fofoca feia Normanina, o neném de Neuza A chave do chefe Chaves está no chaveiro Sabia que a mãe do sabiá, sabia que sabiá, sabia assobiar Um limão, dois limões, meio limão É muito socó para um socó só coçar Nunca vi um doce tão doce como este doce de batata doce O padre pouca capa tem, pouca capa compra Chega de cheiro de cera suja É preto o prato do pato preto Bagre branco, branco bagre Um tigre, dois tigres, três tigres Três tristes tigres trigo comiam Trava línguas O peito do pai do padre Pedro é preto A babá bomba bombeu o leite do bebê O dedo do Dudu é duro A rua de paralelépípedo é toda paralelépípeda Quem apaca cara compra, cara apaca pagará O papa papa, o papo do pato Farofa feita com muita farinha fofa faz uma fococa feia Norma Nina, o neném de Neus, a chave do chefe Chaves está no chavinho Sabia que a mãe de Sabiá, sabia que Sabiá, sabia sobiá Um limão, dois limões e meio limão É muito socó para um socó só coçar Nunca vi um doce tão doce como este doce de batata doce O padre pouca capa tem, pouca capa compra Chega de cheiro de cera suja É preto o prato do pato preto Bagre branco, branco bagre Um tigre, dois tigres, três tigres E três tristitridos, trigo um domingo O peito do pé do padre Pedro é preto O papa do bebê, o leite do bebê O dedo do Dudu é duro A rua do paralelépico é toda paralelépica pedada Quem papo a cara compra, cara papagaio O papa papo, papo do papo Farofa feita com muita farinha fofa faz uma fofoca feia Norma Nina, neném Neuza A chave do chefe Chaves no chuveiro Sabia que a mãe sabia, sabia que sabia, sabiá do Iá O limão, dois limões e três limões É muito soço para o soço, soço, soço Nunca vi um doce tão doce como está doce, batata doce O falepo capa tem, pouca capa tem Errei, tô feia Chega de cheiro de cera suja É preto o prato e o preto Brague branco, branco brague Um tigre, dois tigre, três tigre Três tigre, triste com